Olá, humano! Nesse vídeo, nossa convidada vai estar falando sobre uma doença muito importante. E essa doença é a doença de Alzheimer. Bom, primeiramente, eu queria agradecer o convite. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre Alzheimer e o meu projeto de pesquisa que eu tenho desenvolvido durante o meu estado. Como vocês sabem, a medida que os anos vão passando, a expectativa tem aumentado muito. E cada vez mais tem crescido o número de pessoas acometidas com doença de Alzheimer. E lembrando que doença de Alzheimer é uma das principais formas de demência que acomete a população idosa. E está relacionada, por exemplo, o sintoma clássico, que o pessoal gosta de associar à doença, é a perda de memória. E também existem diversos sintomas e é uma doença neurodegenerativa que pode levar, que leva à morte do paciente. A doença de Alzheimer foi primeiro caracterizada por um médico alemão, que sobrenome Alzheimer, por isso o nome da doença. E ele observou, ele observou primeiros sintomas estranhos de uma paciente, em que ela tinha perdido a memória, ela não conseguia se lembrar do marido dela. E ela também não, ela tinha a gestão de repetir demais o discurso dela. E, bom, depois que ela faleceu, ele observou algumas mudanças no cérebro dessa paciente. Ele observou três principais mudanças. A redução do volume encefálico, a presença de placa senis, o nome é placa senis, que é constituída por peptídeos beta-amiloides aglomerados no espaço tracelular. E também a presença de emaranhados neurofibrilares no interior da célula. E essas foram as três características marcantes, que são marcantes da doença de Alzheimer. Nesse sentido, diversos pesquisadores tentaram, então, formular uma teoria do que causa, o que leva à doença de Alzheimer. E aí, eles focaram principalmente no peptídeo beta-amiloide. A teoria diz que o acúmulo desses peptídeos beta-amiloides leva a todos os efeitos sóficos observados na doença de Alzheimer. Então, com o passar dos anos, eles foram fazendo modificações dessa teoria. E como eles observaram que a quantidade dessa placa de peptídeo beta-amiloide não estava diretamente relacionada com o grau de gravidade da doença, eles, então, fizeram reformulações dessa teoria. E hoje, a gente acredita que são os peptídeos solúveis que têm esses efeitos tóxicos nos neurônios. Então, nesse sentido, o meu projeto, ele está mais relacionado com isso, estudar os efeitos tóxicos dos peptídeos beta-amiloides solúveis em neurônios piramidais do hipocampo, que é uma das regiões mais afetadas em pacientes com doença de Alzheimer. E, além disso, também é observado que em pessoas cometidas por doença de Alzheimer, também existe uma função da finalização de cálcio. E cálcio, que é um íon, ele é crucial para diversos processos celulares no neurônio, como a liberação de neurotransmissor, também está relacionado com expressão gênica. Então, eles observaram que há uma certa desregulação da finalização de cálcio. Então, eu também vou associar os efeitos tóxicos do peptídeo beta-amiloide, observar se eles que causam essa desregulação da finalização de cálcio, ou se a desregularização da finalização de cálcio, na verdade, vem antes da formação desses aglomerados de peptídeo beta-amiloide. Então, nesse sentido, para estudar um pouco da finalização do cálcio, eu utilizo técnicas de imaginamento funcional, de fluorescência funcional. Então, a gente pode observar tanto a entrada quanto a remoção do cálcio das células, a partir do aumento ou a redução de fluorescência, de sondas fluorescentes que se ligam ao cálcio. Então, a partir desse estudo, a gente pode, de repente, definir novos alvos moleculares para tratamento da doença, ou mesmo formas de prevenção da doença. Então, o objetivo do trabalho é estudar um pouco mais, entender um pouco mais como estudar a finalização, os transientes de concentração de cálcio nos neurônios, e aí ver essas implicações na doença de Alzheimer. E, de repente, achar um novo alvo para tratamento, quem sabe, né? Então, pessoal, a Fernanda fez graduação em Ciências Físicas e Biomoleculares na USP, com período de sanduíche na Universidade de Nottingham. E, no momento, ela está fazendo mestrado em Neurociência e Cognição na UFABC. Bom, nós esperamos que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a Neurociência esteja com você.